Porque nos mostra, e mais do que nos mostrar, ela nos faz ver o amor de Maria Madalena ao Senhor, como modelo de uma discípula, como modelo, portanto, da igreja. Ela estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo, viu então dois anjos vestidos de branco, sentados, onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. A imagem evoca, na mentalidade do judeu, a Arca da Aliança, em cujo propiciatório haviam dois querubins, um olhando para o outro, com as asas estendidas sobre o propiciatório. O texto, portanto, aqui nos aponta que o santo dos santos está vazio. Deus não habita mais lá. Ele não está restrito àquele lóculo. Por isso os anjos perguntam, mulher, por que choras? Ela respondeu, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Ou seja, não é possível mais buscar o Senhor na letra que mata. No templo de Jerusalém, que quando o Evangelho de São João foi escrito, já tinha sido destruído. Não é mais possível buscar o Senhor entre os mortos. Tendo disto isso, voltou para trás e viu Jesus de pé. Ela vê Jesus de pé, embora ainda não saiba que é Ele. Porque olha para fora do túmulo. Exatamente como diz o autor da Carta aos Hebreus. Saímos nós também para fora do arraial, carregando o seu vitupério. É indo para fora das demarcações da antiga lei. É abrindo o coração para esse Deus que, agora, pelo sacrifício do seu Filho, se tornou acessível a todos os homens, de todos os lugares, de todas as gerações. Ela não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, Mulher, por que choras? A quem procuras? Essa é a primeira palavra de Jesus ressuscitado no Evangelho de São João. Qual é a primeira palavra que Jesus ressuscitado diz? Mulher. Mulher. É muito interessante que seja essa a primeira palavra. Justamente porque nós temos no Evangelho de São João com várias ocorrências do termo mulher como protótipo de algo que transcende aquela mulher que está ali diante dele. Por exemplo, em Caná, Jesus diz à sua mãe, Mulher, o que isso significa para mim e para ti? Depois, aos pés da cruz, Jesus diz à sua mãe, enquanto ele está sendo crucificado, Mulher, eis aí o teu Filho. E agora, a primeira palavra que sai da boca do ressuscitado é Mulher. Por quê? Porque ali, diante de Jesus ressuscitado, está presente a nova Eva, no sentido de que a igreja é a esposa do Cordeiro. É muito bonito que no Evangelho de São João há um fio matrimonial que vai desde o início até o fim do Evangelho. Por exemplo, São João Batista se apresenta como o amigo do esposo. Jesus faz um milagre em Caná, durante umas bodas. Na Santa Ceia, há diversas referências aos ritos matrimoniais que os judeus faziam nos tempos de Jesus. E agora, Maria Madalena pensa que Jesus é o jardineiro, dando a impressão de que fora do túmulo há um jardim que nos remete ao jardim de Éden. e nós temos essas duas figuras arquetípicas, o novo Adão e a nova Eva. Essa mulher que representa a igreja. Do mesmo jeito que Adão acordou e quando viu a mulher disse, osso dos meus ossos e carne da minha carne, tu serás chamada mulher porque foste tirada do homem. Jesus ressuscitado olha para Madalena a discípula, a primeira das suas discípulas que agora se transformará em apóstola, como gostava de dizer São Tomás de Aquino, como enviada, como missionária, é o que a palavra apóstola significa. e ele diz mulher. Como dizendo, se a única que completa o homem é a mulher, a única que completa Cristo é a igreja. ela foi tirada do Cristo. Ela foi extraída do seu lado aberto e agora ela está diante dele. e, portanto, ele pergunta, a quem procuras? Ela responde, senhor, se foste tu que o levaste, diz-me onde o colocaste e eu o irei buscar. É esposa de Cantares. Irei pelos outeiros em busca do meu amado e quando o encontrar eu o tomarei comigo. Então, Jesus, como que tomado pelo seu amor compassivo, achou-a pelo nome. Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico Rabuni, que quer dizer mestre. essa cena, esse trecho, esse versículo 16 é tão maravilhosamente denso que nós podemos quase que sentir a cena. Ao ouvir o seu nome na boca do senhor, ela se encontrou com ele. De repente, é como se o sol nascesse à meia-noite. Se fez luz, ela foi invadida pela realidade da ressurreição e a sua tristeza foi transformada em alegria, o seu luto foi transformado em júbilo, como o profeta Isaías diz no capítulo 61. No capítulo 61 da sua profecia, quando ele diz eu mudarei a vossa tristeza em alegria, as vossas vestes de luto, em vestes de louvor, o vosso espírito abatido e angustiado em um espírito alegre, exultante. e Jesus lhe diz não me segures, a tradução talvez mais literal seria não me toques. E é muito interessante isso, porque na sequência Jesus aparece para os apóstolos sem que Tomé estivesse ali, como leremos no domingo, depois de oito dias aparece e ele diz a Tomé toca minhas mãos, toca no meu lado, põe a mão no meu lado. Por que que ele diz a Madalena não me toques, não me detenhas? E a Tomé ele diz me toques. Por quê? Possivelmente a cena aqui nos remete a um rito próprio do sacerdote, do sumo sacerdote no templo de Jerusalém. No dia do perdão ele entrava no santo dos santos e antes de entrar no santo dos santos ele não podia ser tocado por nada nem por ninguém. Isso era tão sério que o sumo sacerdote entrava no santo dos santos sem roupa e com uma corda amarrada ao calcanhar para que se ele morresse ali dentro pudessem puxá-lo pela corda a fim de que não tocassem nele e nem entrassem naquele lugar. Ou seja, o que Jesus está dizendo quando diz não me toques é eu sou agora o sumo sacerdote eu subo para junto do pai para apresentar o sangue do meu sacrifício eu subo para junto do pai a fim de lhe mostrar a obra de redenção que eu fiz enquanto isso você não pode me tocar. então ele diz vai dizer aos meus irmãos vai essa é a primeira missão pós-pascal é o primeiro envio após a páscoa Jesus toma essa discípula Maria Madalena que pelo seu amor pela sua fidelidade pela sua perseverança é ela mesmo um protótipo da igreja assume as características expulsais da igreja naquele ato e lhe diz vai transformando-a em apostolor uma apóstola como dizia São Tomás como apóstola dos apóstolos eu te envio a aqueles que eu enviei vai e diz aos meus irmãos então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos eu vi o senhor e contou o que Jesus lhe tinha dito ou seja eu não posso falar do que eu não vi eu não posso falar do que eu não experimentei se Deus para mim é um desconhecido não há possibilidade de que eu o apresente a ninguém foi justamente por ter visto o senhor e eu diria por ter sido vista por ele pelo fato de ela se ver no olhar dele ele se ver no olhar dela por ele ter descoberto a sua identidade pessoal Maria depois de ter declarado a sua identidade eclesial mulher é nesse espaço que nasce o chamado o envio a vocação todos nós queremos experimentar as graças do ressuscitado para isso precisamos ampliar o nosso olhar ele já não está mais confinado em lugar algum ele está por aí nós podemos nos encontrar com ele a qualquer momento se nós olharmos para fora se nós não buscarmos mais entre os mortos mas na sua vida divina na sua completa liberdade na sua total indeterminação então nós veremos o invisível saberemos que ele é Deus encharcados da presença dele escutaremos dos seus lábios também essa palavra vai vai que nós possamos ir não para falar de teorias mas do Deus a quem nós vimos que ele virus justice 2 o dei o o o dos e o que ele var ou Obrigado.